Música Nunca mais quero te encontrar No tudo que você me fez casar Tantos dias sentem bem Esperando por você Que não vai voltar Quem sabe quando é? Dias atrás Pensava em você Não é assim Mas Olho pra trás Não deixe se me entende Pra nunca mais viver assim Tanto mais O que vai voltar O que vai voltar Mas nunca Vou voltar Mas é que tento me esconder Para deixar de te ver Acho que é melhor Dias atrás Pensava em você Não é assim Mas Olho pra trás Mas Mais Mas Não existe Em frente Pra nunca mais E ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.